Eu solicito o vereador Gil Gomes, faça a leitura, salvo. Boa tarde a todos, salmo 16, protege-me ó Deus, pois em ti me refugio. Ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis em quem está todo o meu prazer. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue e os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. Senhor, tu és a minha porção e o meu cálice. És tudo tu que garantes o meu futuro. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Tenho uma bela herança. Bendirei o Senhor que me aconselha. Na escura noite o meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com ele, a minha direita não serei abalado. Por isso, o meu coração se alegra no íntimo exulto. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo. Porque tu não me abandonarás no sepulcro. Nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida. A alegria plena da tua presença. Eterno prazer à tua direita. Amém. Solicito o primeiro secretário que faça a leitura do expediente. É, depois daí. Tem nada, dona Núria? Projeto número 081-2019 dispõe sobre a proibição do consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos, naglés e de qualquer outro produto fumígeno. Derivado ou não de tabaco em praças e parques públicos municipais da cidade de Leos e outros providências. Pela competência. Projeto número 082-2019 dispõe sobre o programa o apoio à geração de emprego para jovens e da outros providências. Autor Antônio Matos. Caminhar pela competência. Projeto de lei número 083-2019 dispõe sobre a política municipal de incentivo ao uso de energia solar nas pastas públicas e outras providências. Autor Marcos Abreício. Isso. É, isso vai cambiar a competência. Competência. Vai cambiar a competência, é agora. É. Isso vai cambiar a competência, você caminha por aqui, não? Indicação número 1124-2019. Indica ao assentio senhor prefeito municipal de Leos que este determina o órgão competente a pavimentação da rua das Orquídeas, localizada no bairro de Totona Vileira. Vereador e evangelista. Indicação número 1125-2019. Indica ao assentio senhor prefeito municipal de Leos que este determina o órgão competente a pavimentação da travessa Ayrton Senna, localizada no bairro de Totona Vileira. Vereador e evangelista. Indicação número 1126. Indica ao assentio senhor prefeito municipal de Leos que este determina o órgão competente a realização e a composição de paralepipos da rua Visconde Pedra Branca, com a rua Uruguaiana, bairro do Malhado. Vereador e evangelista. Indicação número 1127-2019. Indica ao assentio senhor prefeito municipal de Leos que este determinou a competência a realização de patrulhagem e cascaramento do distrito de Tarearei. Vereador e evangelista. Indicação número 1128. Indica ao assentio senhor prefeito municipal de Leos que este envia o setor competente que a senhora secretaria que faça a desobstrução do canal fluvial, limpeza e drenagem do canal fluvial, reabertura e vignagem da saída do canal fluvial no local denominado Suíço, bairro de Tentônia Vileira. Vereador e evangelista. Indicação no 1.129. Indicação no 1.129. Indicação no 1.129. Que seja solicitada a secretaria competente para providenciar em relação aos buracos na avenida Ubaitaba, na entrada da rua que dá acesso à loja Buriti, ao lado da feira do Malhado. Vereador Tadeu Moniz. Indicação no 1.139. Indicar a certidência o prefeito do Estado de Leos que este via o setor competente que faz recuperação e calçamento no caminho 45, ladeira e condições precárias para o tráfego de pedestres e automóveis. Bairro Renan de Sá. Vereador Roque. Obrigado. Indicação no 1.131. Indicar a certidência o prefeito do Estado de Leos que este via o setor competente que faz recuperação e calçamento de Paralelos em toda extensão da rua Bela Vista o afundamento e a falta de paralelos dificultam o tráfego de veículos e acarretam prejuízos àquele que por ali transitam. Barra Renan de Sá, vereador Roque. Indicação no mês 132-2019. Indicar a certidência do prefeito do estado de Leandro que a gente envia ao setor competente que faz a recuperação do calçamento de paralelos no eixo de D entre o caminho 11 e 14, a 14 buracos que estão sendo cobertos com restos de entulhos e materiais de construção por moradores e carroceiros. Barra Renan de Sá, vereador Roque. Indicação número 1133. Indicar a certidência do prefeito do estado de Leandro que a gente envia ao setor competente que faça a desobstrução da boca de lobo localizada no caminho 40 e 41 em frente à casa número 1, caixa entupida de areia e água polvial não tem vazão. Vereador Roque. Indicação número 1134-2019. Indicar a certidência do prefeito do estado de Leandro que a gente envia ao setor competente solicitando pintura de faixa de pedestre em frente às escolas Horizontina Conceição e Mozes Boana. Vereador Roque. Indicação número 1135-2019. Indicar a certidência do prefeito do estado de Leandro que a gente envia ao setor competente que faça a recuperação do calçamento de paralelos no eixo local é entre os caminhos 25 a 29, baile de Sá. Vereador Roque. Indicação número 1136-2019. Indicar a certidência do prefeito do estado de Leandro que a gente envia ao setor competente que faça a recuperação do calçamento de paralelos no eixo local C entre os caminhos 15 a 20, baile de Sá. Vereador Roque. Indicação número 1137-2019. Indicar a certidência do prefeito do estado de Leandro que a gente envia ao setor competente através do programa Assalto Legal realiza a requalificação da entrada na comunidade de Sambaituba. Vereador Evelazio Lima Valverde Filho, popular Nino. Indicação número 1138-2019. Indicar a certidência do prefeito do estado de Leandro que a gente envia ao setor competente que determina e realiza a pavimentação da rua B Paradiso Alegre, Vila Lídia, não é isso? Não é isso? Vereador Doutor Rodrigues. Indicação número 1339-2019. Indicar a certidência do prefeito do estado de Leandro que a gente envia ao setor competente que realiza a implantação de uma faixa de pedestres na entrada do bairro Nascosta entre a Avenida Lótus e a rua São Francisco. Vereador José Rodrigues. Indicação número 1140-2019. Indicar a certidência do prefeito do estado de Leandro que a gente envia ao setor competente que seja feito padrãoamento e cascalhamento na estrada do Acuípe, no meio 1. Vereador Macris. Indicação número 1141-2019. Indicar a certidência do prefeito do estado de Leandro que a gente envia ao setor competente que realiza a reforma da estrutura física e manutenção dos equipamentos do posto de saúde no distrito do Rio do Engenho. Vereador Paulo Meiquilo. Indicação número 1142-2019. Indicar a certidência do prefeito do estado de Leandro que a gente envia ao setor competente que faça a construção de quebra-molas façam a organização na extensão da rua Eixo, locais A, Bairro Hernandes A. Vereador Paulo Meiquilo. Indicação número 1143-2019. Indicar a certidência do prefeito do estado de Leandro que a gente envia ao setor competente que faça a reforma e a recuperação da praça do Candango do IP, Rua do Câmara do Malhado. Vereador Luiz Carlos Escuta. Indicação número 1144-2019. Indicar a certidência do prefeito do estado de Leandro que a gente envia ao setor competente que viabilize a roçagem e limpeza da rua Horácio Farias de Souza, Conquista. Vereador Luiz Carlos Escuta. Indicação número 1146-2019. Indicar a certidência do prefeito do estado de Leandro que a gente envia ao setor competente que viabilize a roçagem e coletora de lixo na rua Horácio Farias, Barre da Conquista. Vereador Luiz Carlos Escuta. Indicação número 1148-2019. Indicar a certidência do prefeito do estado de Leandro que a gente envia ao setor competente que viabilize a roçagem e limpeza da rua Horácio Farias, Barre da Conquista. Vereador Luiz Carlos Escuta. Indicação número 1149-2019. Indicar a certidência do prefeito do estado de Leandro que a gente envia ao setor competente considerando que já estava aproximadamente apenas 90 para as festividades do fim do ano. Indico ao Executivo Municipal notar critério proprietários para realizar de recapamento a sorte que a operação Tapa Buraco em Leus seja direcionada para as ruas do centro da cidade e ainda carece dependente de serviços de recuperação de vias públicas. Rua 7 de setembro, ruas das oficinas, parte da avenida Itabuna, trecho entre o grupamento do Corpo Bombeiro, Barre de Itaípe, até o Parque Fantil, entre outros providências. Vereador Doutor Aldemir. Indicação número 1150. Indicar a certidência do prefeito do estado de Leandro que a gente envia ao setor competente em caráter de ausência a funcionalidade do semáforo desligado em cruzamento das vias públicas, inclusive pontos críticos localizados em frente às escolas da rede municipal. Vereador Doutor Aldemir. Indicação número 1151-2019. Indicar a certidência do prefeito do estado de Leandro que a gente envia ao setor competente a seguinte indicação. Disponibilizar para o uso dos vendedores ambulantes instalados nas ruas centrais de Leos cinco cabines de sanitários químicos em caráter supermarnente, preferencialmente localizado na proximidade do fundo antigo Sindicato Rural de Leos, estacionamento da Orla do Porto, Avenida Aurélio Linhares. Linhares, quer dizer. Doutor Aldemir. São essas correspondências por hoje, senhor presidente. Ok, vereador. Solicito a servidora, senhora Anúbia, que faça a leitura das atas anteriores. Não tem uma. A ata da 49ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Leos, do segundo período legislativo municipal, aos dez dias do mês de setembro de 2019. Aos dez dias do mês de setembro do ano de 2019, às 16 horas, realizou-se a 49ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Leos do Estado da Bahia.